A CIDADE NO BRASIL 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 Hmm? Oi! Hmm... Uh... Uh... Uh-oh! Ya tá! Oji-san? O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso? 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 Hum? E... There will be no other field pain Cause' I am sure Um... With you You're all free You're all free You're free I am generous with grace Who knows what's going on Vamos lá. 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 Apoca, quer dizer que você gosta do que seu pai de Kiryu. Sim. Você sempre vai me guardar. Você quer? Eu só estou aqui no trabalho com o pai de Kiryu. Então, não importa se você gosta ou não gosta. Mas você quer dizer que você gosta do que seu pai de Kiryu. Sim? KALUさん no前では他の人と一緒にいるときとは違うんだもん どういう風に? うーん… 私と一緒にいるときのおじさんと同じかな? HARUKAちゃんと一緒のときはどんなおじさんなの? 普段は静かだけど優しいおじさんだよ けどねいつもいろんな人が頼ってくるからおじさんはすごく無理してるんだと思う カオルさんと一緒にいると多分安心できるから普段のおじさんでいられるんじゃないかな そう?HARUKAちゃんって大人なのね そんなことない 一年前の事件でおじさんの辛いことや悲しみを知ったから おじさんの気持ちがなんとなく分かるのかもしれない どうした? 離婚されていたのよ そのまま突っ走れ こなし どう思った? あ! あっ! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 O que é isso? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL